Olá, hoje nós vamos conversar sobre cólicas menstruais. Todas as cólicas são normais? Sim e não. Lá na nossa adolescência, quando nós menstruamos pela primeira vez, a gente começa a ter dores no período menstrual, que são dores associadas ao ciclo, às alterações hormonais do ciclo menstrual, nessa fase de adolescência, amadurecimento do sistema reprodutor. Então, na maioria das vezes, 90% da população de adolescentes tem essas dores menstruais e é normal, faz parte da fisiologia de toda mulher. Quando que a gente tem que se preocupar com uma cólica menstrual? Nos preocupa a cólica menstrual quando ela é um pouquinho antes da menstruação, quando ela fica muito frequente e quando ela não passa usando-se remédios para aliviar essa dor. Ou seja, por exemplo, mulheres mais velhas que têm cólica, por exemplo, 30, 32 anos, têm cólica durante o período menstrual. A menstruação passa e ela ainda sente cólicas. Aí, nós precisamos fazer uma avaliação. Por quê? Nessa idade, é frequente o aparecimento de miomas. Esses miomas, eles podem crescer de uma maneira exagerada, causando sangramento intenso e algumas vezes cólica. Também devemos investigar uma endometriose, que é muito comum nessa fase de idade também, que é uma doença inflamatória da pelve, que cursa muito com dor pélvica. E quando a mulher já está na menopausa e apresenta dores abdominais ou pélvicas, muito semelhantes à cólica menstrual, também devemos fazer uma investigação. Se tiver associado a um sangramento, a uma secreção vaginal alterada, podemos avaliar, podemos investigar alguns tumores venignos ou alguns tumores malignos, também comuns nessa faixa etária, com essa sintomatologia. Em resumo, toda cólica é normal? Depende da idade, depende da paciente. Cada mulher tem que ser avaliada individualmente em relação à sua dor. Nem toda dor também tem que causar temores por parte da mulher. Vá ao seu ginecologista anualmente, faça todos os exames de rotina, ou ultrassom pélvico, papanicolau. Visite seu ginecologista com regularidade. E as dores de cólica, as dores pélvicas, elas podem causar infertilidade? Sim, podem. Se ela for uma dor relacionada com endometriose, e essa dor ela for crônica, esse processo inflamatório da doença pode causar obstrução das trompas, pode causar uma diminuição da fixação do embrião, quando tem a fertilização. Pode causar até alterações de bexiga, de intestino, e causar essas aderências em região abdominal. Então, ela pode, ao longo do tempo, dependendo da sua causa, levar a uma infertilidade. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações pra receber mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho